Seja bem vindo à cultura tecido de plantas o meu nome é Sérgio e nessa vídeo aulas de hoje na verdade numa série de vídeo aulas que vamos fazer de agora em diante nós vamos estar trabalhando com resolver problemas exatamente isso a cultura tecidos ela é uma técnica excelente para solucionar problemas no entanto nós podemos também encontrar problemas por utilizarmos a técnica de cultura tecidos são alguns problemas você pode encontrar numa determinada espécie mas não significa você vai encontrá-la com todas as espécies com todas as técnicas que você for utilizar que problemas são esses vamos conhecer um a um desses problemas e nesse primeiro vídeo aula não tratar especificamente de um desses problemas que problema é esse nos vemos lá dentro que você vai entender como nós dissemos a cultura tecidos ela é ótimo para resolver problemas é um conjunto de técnicas utilizadas para solucionar determinados problemas que talvez não fosse possível solucionar de outra forma no entanto por trabalharmos com cultura tecido de plantas ela pode apresentar alguns problemas fisiológicos inerentes da própria técnica de cultura tecidos e alguns desses problemas nós somos defrontados com ele porque nós nos encontramos quando começamos a trabalhar qualquer determinada espécie ou alguns problemas são decorrentes do uso de determinadas técnicas então nós vamos entender agora que problemas são esses embora possam existir vários tipos de problemas nós vamos resumir os três principais problemas fisiológicos que podem aparecer quando você trabalha com cultura tecido de plantas o primeiro problema é oxidação do meio de cultura o segundo problema é conhecido como hiperidricidade também antigamente era chamado de vitrificação e o terceiro problema é o que nós conhecemos como variação somatronal nós vamos ter uma aula específica para cada um desses problemas fisiológicos e nessa aula de hoje especificamente nós vamos trabalhar com a oxidação do meio de cultura vamos compreender como que isso acontece porque que isso acontece e como nós podemos controlar esse problema evitar que esse problema aconteça quando você estiver trabalhando como determinada espécie e o que é oxidação conceitualmente falando que ele é o resultado da liberação de exodatos principalmente compostos fenólicos são metabólitos dos secundários que é uma classe gigantesca existem diversos tipos de apresentantes e esses exodatos que são liberados são provenientes dos explantes eles são liberados aonde no meio de cultura e quando eles se encontram no meio de cultura eles podem reagir com oxigênio e quando eles reagem com oxigênio eles promovem o escurecimento do meio de cultura isso é uma coisa que acontece naturalmente com determinadas espécies e aqui eu quero voltar a gravação para poder explicar isso com mais detalhes para vocês esse escurecimento nós estamos falando que acontece no meio de cultura ao redor do explante quando você trabalha com determinadas espécies é um processo natural nós temos vários exemplos em que isso acontece de forma absolutamente corriqueira eu vou citar alguns exemplos vocês quando você come uma maçã quando você mastiga uma maçã e não termina de comer e deixa em cima da bancada que vai acontecer com ela ela vai escurecer quando você corta batata para fazer uma batata frita por exemplo e você corta essa batata e deixa em cima da bancada exposta ao oxigênio que vai acontecer com ela ela vai escurecer quando você vai fazer uma salada que contém abacate e você corta abacate para colocar na salada e você deixar ele exposta ao oxigênio que que vai acontecer vai ter o escurecimento do abacate todos esses escurecimentos são mecanismos naturais de proteção contra o processo de infecção infecção de que de microrganismos então a planta naturalmente os produtos para evitar um processo de infecção isso acontece nas plantas em condições naturais e também acontece em condições in vitro e agora não voltar lá para dentro para dar continuidade a essa explicação então repetir essa oxidação nós estamos falando é o escurecimento do meio de cultura em função desses compostos fenólicos que são liberados pelos explantes que em contato com oxigênio promove esse escurecimento exatamente com os exemplos da maçã da batata abacate nós acabamos de falar para vocês e aqui estão algumas fotografias para ilustrar isso aqui em cima nós podemos ver duas placas a placa mais à direita não tem oxidação nenhuma acontecendo ao redor dos explantes mas na placa mais à esquerda nós podemos ver esse halo sendo formado ao redor de cada um desses explantes isso aí são os compostos que são liberados pelos explantes em contato com oxigênio agora no meio de cultura leva esse escurecimento aqui nós temos do lado esquerdo temos um que tem um escurecimento amarelo aqui mas em volta dele está um pouco mais escuro isso aí são exudados isso é oxidação do meio de cultura é oxidação desses compostos fenólicos são liberados no meio de cultura aqui no meio nós podemos ver novamente o processo de oxidação acontecendo ao redor dos explantes no meio de cultura e aqui nós podemos ver dois tratamentos distintos do lado direito nós temos uma planta crescendo em condições normais não tem escurecimento nenhum a planta cresce normal no entanto um tratamento do lado esquerdo da mesma planta vocês podem ver que o meio está mais amarelado e esse amarelecimento desse meio é proveniente dessa oxidação de determinados compostos fenólicos compostos fenólicos não é apenas um composto é uma classe de compostos com vários representantes e nesse caso vocês podem ver o que está acontecendo com a planta ela tem o seu crescimento comprometido e quais são as consequências quais são os problemas que surgem em função desse processo de oxidação desse composto fenólicos no meio de cultura ao redor do explante primeiro problema que vai acontecer vai levar uma alteração do ph do meio de cultura e por levar uma alteração do ph do meio de cultura pode fazer com que haja uma elevação do ph ou pode fazer com que haja um abaixamento do ph depende do do composto ele interfere em que na solubilidade dos nutrientes minerais os nutrientes tem que estar presente no meio de cultura perfeito mas eles tentar uma forma iônica que seja absorvível pela planta ou seja ele tem que estar solúvel no meio de cultura numa forma que a planta consiga absorvê-lo isso acontece numa faixa de ph próxima de 5.5 5.8 6 nesse intervalo tanto é que a correção do meio de cultura é feito o ph em torno de 5.7 5.8 porque justamente para permitir que a maior parte dos nutrientes minerais esteja uma forma solúvel disponível para as plantas quando a oxidação no meio de cultura isso promove uma alteração do ph do meio de cultura e consequentemente isso vai afetar a solubilidade reduzindo a solubilidade nutrientes minerais e consequentemente a planta não vai ter mais condições de absorvê-lo isso pode levar a uma redução da taxa de crescimento do movimento e ao aparecimento de sintomas de deficiência nutricional um segundo problema que pode acontecer está relacionado com o efeito alelopático o que é alelopatia alelopatia é uma guerra bioquímica que a planta faz para que ela tenha uma vantagem naquele ambiente onde está crescendo então ela joga determinadas substâncias no meio onde está crescendo de tal forma que essa substância de alguma forma que não vamos entrar em detalhes vai afetar o crescimento e desenvolvimento das outras plantas que estão crescendo ao redor então ela libera aqueles compostos e eles vão sendo diluídos ao redor da planta e isso vai afetar por exemplo a germinação a alteração de outras espécies vai afetar o crescimento radicular de outras espécies vai afetar vários processos fisiológicos aqui apenas tem dois no entanto em condições in vitro é uma condição mais controlada e não tem como diluir aquele composto ele vai ficar numa concentração mais elevada próxima da própria espécie que está liberando ele porque você não tem efeito de chuvas você não tem efeito de raiz crescendo próximo ali você não tem nenhum tipo de efeito então embora a alelopatia tem um efeito negativo entre outras espécies quando essa concentração de composto fica mais elevada próximo da própria espécie que está produzindo isso pode afetar o crescimento do movimento da própria espécie então essas duas consequências alteração do ph e o efeito alelopático somos os principais responsáveis pelas consequências pelos problemas que surgem em função da oxidação do meio de cultura e quais são as fontes de oxidação porque a oxidação acontece a primeira fonte de oxidação são os ferimentos que acontecem nos explantes que o explante é uma parte qualquer que você utiliza da planta para inocular em condições em vidro então você está manipulando aquele material você está literalmente cortando o material você está induzindo injúrias físicas quando você está manipulando então tem uma folha vou ter que cortar a folha quando eu estou trabalhando como semente germinada eu vou cortar hipocótilo eu vou tirar o cotilédone e por aí afora vai então eu vou fazer injúrias físicas eu vou cortar as células vegetais e ao cortar as células vegetais eu vou promover um extravasamento do conteúdo celular então esses compostos que antes estavam contidos dentro da própria célula vegetal agora são liberados do meio de cultura e essa liberação faz com que eles primeiro diluam para o meio de cultura próxima região onde houve o corte e segundo vão ser expostos ao oxigênio então agora aqueles compostos vão sofrer o processo de oxidação que vai levar ao escurecimento do meio de cultura então a primeira fonte de oxidação são os ferimentos que são inatos são típicos fazem parte do processo de culturas e de plantas no preparo dos seus explantes e a segunda fonte de oxidação é exudação de compostos pelo sistema radicular então a planta naturalmente faz a exudação daqueles compostos então se você tem um novo explante ele começou a produzir raízes agora sair podem naturalmente levar a exudação daqueles compostos são naturalmente jogados para o lado de fora das raízes onde ele terá o seu efeito então esses compostos são naturalmente jogados para o lado de fora da raiz onde eles vão desempenhar suas funções de acordo com as suas características evolutivas mas esse composto pode ser exudado por folhas pode alguns compostos alelopáticos são exudados pelas folhas e com a água da chuva são jogados no solo então embora eu esteja colocando o sistema radicular como principal local de exudação as folhas também podem ter a exudação de compostos do metabolismo secundário que vão promover essa oxidação do meio de cultura tudo bem então se eu sei que existe a problema de oxidação a grande pergunta é como que eu controlo a oxidação no meio de cultura como é que eu faço o controle da oxidação quando eu trabalho com cultura de tecido de plantas o princípio básico para fazer o controle da oxidação no meio de cultura está relacionado com a adição de antioxidantes ao meio de cultura então no meio de cultura em que você vai colocar todos os macronutrientes micronutrientes vai colocar sacarose vai colocar aminogital vai colocar vitaminas você pode também adicionar antioxidantes de tal forma que esses antioxidantes vão inibir vão minimizar a oxidação no meio de cultura e um dos principais antioxidantes utilizado na cultura de tecidos não é o único mas é um dos principais é o ácido ascórbico a vitamina c aqui está mostrando a forma do ácido ascórbico aqui está mostrando você compra ácido ascórbico pa de elevadíssima qualidade e você vai encontrar a um ácido ascórbico ou a vitamina c em diversos tipos de plantas em diversos tipos de frutos como por exemplo acerola laranja limão tamarindo e por aí afora vai nós vamos pegar as estratos naturais nós vamos utilizar o ácido ascórbico você compra para ser colocado no meio de cultura propriamente dito então você vai fazer a busca bibliográfica e ver a quantidade essas cópias você deve colocar no seu meio de cultura para evitar esse problema de oxidação um segundo antioxidante que é muito utilizado na cultura de plantas é o pvp polivinil pirrolidona polivinil pirrolidona é um composto sintético aqui está mostrando a forma dele aqui está mostrando ele que você compra e das empresas purificados os pa e você vai adicioná-lo ao meio de cultura eu tenho que adicionar os dois astroscópio pvp não você adiciona um ou outro não tem necessidade de adicionar os dois você pode adicionar os dois pode mas você tem que responder essa pergunta de forma experimental então pvp é um composto assim como a vitamina c que ela vai interagir com esses compostos fenólicos liberados dos seus explantes liberado pelo sistema radicular vai complexá-los e vai evitar então que eles desenvolvam esse escurecimento e altere o ph e tem algum efeito alelopático cumulativo um terceiro composto é o carvão ativado o que é carvão ativado é o carvão mesmo vegetal que ele é produzido e ele é purificado para que ele possa ser colocado no meio de cultura aqui está mostrando carvão ativado você compra no mercado p a aqui está mostrando carvão ativado do lado direito então você vai colocar o carvão ativado juntamente com o seu meio de cultura você vai preparar sua escultura e vai adicionar o carvão ativado a ele de acordo com o que é recomendado para a literatura e vai testar na sua própria cultura se não tem nada publicado em relação a isso como nós temos o carvão ativado ele vai ser adicionado ao meio de cultura mas tem uma peculiaridade que peculiaridade é essa é que o carvão ativado ele não forma uma solução ele forma uma suspensão que significa isso uma suspensão a substância ela não fica completamente solúvel no meio ela vai ficar suspensa enquanto houver energia que mantém ela em suspensão é como se você tivesse um copo com terra enquanto você mantiver o copo agitado a terra vai ficar uma solução mais ou menos homogênea mas quando diminuir a energia cinética aquele meio os grânulos de terra tem uma densidade maior eles vão então precipitar eles vão sair daquela homogeneidade e você vai ter uma parte precipitada e uma solução a mesma coisa acontece com o carvão embora ele seja preparado para colocar embora ele seja triturado e purificado ele ainda assim é considerado uma molécula muito grande para entrar em solução por ter uma densidade muito grande comparado com uma molécula de astroscópico uma molécula de pvp eu não forma solução e fica em suspensão e como é que você resolve esse problema primeiramente não se trabalha com carvão ativado em meios líquidos justamente por causa desse problema mas no meio líquido você tem que manter sua vegetação sim mas ainda assim não utilizar o carvão ativado em meio líquido pode utilizar pode fazer o que você quiser mas não é recomendado por causa desse problema de precipitação dele então normalmente o uso de carvão ativado você vai utilizar meio sólido você tem uma gente ali ficando que vai promover uma solidificação do meio de cultura mas para isso você precisa manter sob agitação o meio até o momento em que ele começa a solidificar porque do contrário o carvão ativado ele vai precipitar então você prepara o seu meio e vai ter que ficar agitando ele até você perceber que o meio começou a solidificar quando começou a solidificar você não precisa agitar mais e agora ele vai conseguir manter ele mais ou menos em suspensão vai manter o mais homogenizado em todo o meio de cultura que do contrário se você não fizer isso ele vai precipitar ele não vai ter o efeito que você quer e aqui tá mostrando alguns exemplos de plantas em vítulo utilizando carvão ativado esse primeiro aqui de cima nós podemos ver plântulas em tubo de ensaio com o carvão ativado colocado vocês podem ver que é preto mesmo escurece o meio aqui do lado direito nós podemos ver duas plantas aqui em cima nós temos uma planta com meio sem carvão ativado e aqui embaixo nós temos uma planta com carvão ativado e vocês podem ver como é que o meio de cultura fica aqui na parte inferior nós temos outros dois exemplos do lado direito eu tenho uma planta crescendo no meio com carvão ativado e aqui tem uma planta crescendo no meio sem carvão ativado mas aqui vale uma ressalva com relação ao carvão ativado nós dissemos que o princípio para se controlar o processo de oxidação no meio é colocar um antioxidante e nós citamos dois exemplos o ácido ascórbico e o pvp no entanto nós dissemos que você pode adicionar carvão ativado também porém ácido ascórbico e pvp são antioxidantes eles complexam se ligam aquelas moléculas que eles compostam fenólicos impedindo eles terem o seu efeito negativo por outro lado o carvão ativado ele não é um antioxidante ele não tem a função de se complexar aquelas moléculas para que elas ficam uma forma inativa então que que o que que na verdade o carvão ativado faz ele sequestra os compostos fenólicos estão no meio de cultura ele faz uma adsorção então meio de cultura ele tem aqueles compostos liberados em presença do carvão ativado ele vai ad sobe aquela molécula chegar perto dele e vai ficar retida por uma atração de cargas e vai simplesmente prender aquela molécula e ao prender aquela molécula ele vai então e evitar que ela fique no meio de cultura e consequentemente afete de forma negativa o crescimento das plantas naquelas condições aqui eu quero voltar a falar uma coisa com vocês carvão ativado é muito utilizado para várias finalidades é utilizado na filtragem de água muitos filtros hoje em dia se utiliza carvão ativado justamente pela sua capacidade de adsorção de prender moléculas que você não quer que esteja na água que você vai beber então você faz uma filtragem utilizando carvão ativado carvão ativado utilizado na homeopatia em que você ingere cápsulas de carvão ativado para justamente ter uma adsorção de compostos que estão no seu organismo que vão se prender a ele e vão sair junto com as suas necessidades digamos assim carvão ativado é utilizado para tirar mau cheiro de geladeira você tem uma geladeira que você deixou alguma coisa lá dentro estragando e que apodreceu seja lá o que for que ficou lá dentro cresceu um fungo ou seja lá o que for que deu mau cheiro você pode colocar carvão ativado lá dentro que ele vai a dissolver aqueles gases e com o tempo a sua geladeira não vai ter mais cheiro então carvão ativado ele não é um antioxidante per se digamos que ele se liga aquela molécula tornando ela numa forma inativa não mas ele retira aquela molécula do meio e daí então ele tem seu efeito antioxidante vamos voltar lá para dentro mas aqui nós precisamos tomar muito cuidado por que se o carvão ativado ele é uma absorvente vai absorver aquelas moléculas que não nos interessam esses compostos fenólicos não interessa que vão levar a oxidação do meio de cultura ele também vai absorver os demais componentes do meio de cultura ele vai absorver os seus macronutrientes e micronutrientes vai absorver os hormônios que você colocar vai absorver o minositol vai absorver as vitaminas por essa atração de cargas então o carvão ativado ele não selecionar vou pegar somente os compostos fenólicos composto metabolismo secundário não ele vai absorver tudo que ele encontrar tudo que estiver perto dele fisicamente vai ser absorvido inclusive os compostos que a planta precisa para crescer ea pergunta é o que você faz uma situação dessas se eu não colocar carvão ativado eu vou ter problema de desconecimento meio de cultura mas se eu colocar carvão ativado eu vou estar retirando compostos que são úteis para o crescimento da minha planta então como é que você resolve a situação se você precisa trabalhar com carvão ativado você faz é aumentar a quantidade dos componentes no meio de cultura aumenta a quantidade dos componentes do meio de cultura que isso aí vai de certa forma compensar o tanto que vai ser absorvido o problema é que a gente não tem uma idéia do que que realmente está acontecendo ali a gente não sabe quanta cena de sorvido nós não temos essa precisão de cálculo é um processo totalmente empírico então você vai precisar fazer experimentos para determinar para aquela determinada concentração de carvão ativado que você colocou no meio de cultura quanto você precisa aumentar dos demais componentes do meio de cultura para que a planta continue crescendo sem apresentar problemas para o seu crescimento e desenvolvimento sem ter uma limitação desses componentes para o seu crescimento e desenvolvimento oxidação do meio de cultura é uma coisa que acontece com algumas espécies não acontece com todas neste caso você vai ter que escolher qual que é a melhor forma de você fazer o controle dessa oxidação do meio de cultura nós citamos três repetindo para estressar isso você pode usar as cópico você pode usar polivinilpirrolidona ou pvp e você pode colocar carvão ativado existem outras formas existem existem várias outras formas mas essas são as três principais formas mais comumente utilizadas vocês vão encontrar na literatura outras formas de fazer esse controle como por exemplo o cisteína no meio de cultura cisteína é o que um aminoácido produto ele também tem a função antioxidante e outros mas vocês conhecendo essas três principais formas de controlar o processo de oxidação do meio de cultura já tá de bom tamanho basicamente era isso eu tinha passar para vocês nessa vídeo aula e na próxima vídeo aula vamos dar continuidade os outros problemas fisiológicos que acontecem com a cultura do silvio de plantas nos vemos na nossa próxima vídeo aula até a próxima